Terceiro príncipe Eu nasci no mesmo dia que meus três irmãos Mas não somos iguais como filhos Enquanto eles são tratados como filhos perfeitos Eu não, eles ainda me tratam como lixo Mãe, me diga não tenha arrependimento Mãe, me sacrificou pra eu ter sentimentos Pai, por que me prendeu aqui tanto tempo? Você tem vergonha até do meu nascimento Então me joguei no mar, não vou olhar pra trás Se não me quer como filho, eu não te quero como pai Desertado no estímulo, o navio em paz Nós dois a afundar, naufragados é uma tempestade Depois de passar fome tantos dias Eu entendi o valor da comida Algo que não se deve desperdiçar Eu tirei sua perna e seu sonho Então seu sonho eu vou levar Você conhece o alvo, sonho de todo cozinheiro Onde se juntam peixes e guarias do mundo inteiro Tenho meus sonhos e meus princípios vão me dar nova desperdiçar Pode ser um amigo ou um inimigo ou ninguém merece passar Garanto, já disse eu não vou entrar Minha lealdade é eterno Esse restouro de ameaçar Eu só preciso usar minhas pés Minhas mãos são sagradas Não são feitas pra lutar Mas que cozinheiro teria medo de se queimar? Aqui, você defendeu a pessoa errada O fim, me mostrou uma nova jornada Eu percebi quando que do meu sonho eu desisti De pedirmos nosso sonho É vibra onde você vai Muito obrigado, Zé Como se fosse eu ter sido meu pai Mas agora eu devo trilhar Me aventurar Com chapéus de palha Eu tenho sonho Pelo mar se juntar Minha perna pega e volta Pelo chapéu de palha Porque eu senti Tudo o que eu passei Eu sou só senti O que ninguém quer Ainda quer Brindar Querimar Enquanto eu sonhar Com a alma 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 E a alma que pague Você mudou, sofreu sua vida inteira Não me soa mais do que navegadora Você é nossa companheira Entrando na Grand Line Vizemos promessas em torno de um barril País que não sofre rumo a guerra civil Nós sempre amando blando se você não me envio Vem ser, vim ser Viver é por você Veja o X no braço Você não está na cama mesmo que longe Na terra afronta nós vamos ser Yeah Nós vamos até Deus se tenta deter Nosso sonho Você quer me matar O meu cigarro acender Onde é o nosso peito Despedindo o quê? Um governo mundial está atrás de você Então só diga que cê quer viver Dia bom dia Para o bravo Step 9 Vocês vão sair queimados Perdoam os 37 milhões Já recomeçaram sem valor Eu morro aqui Pulo o seu passo suportador Eu morro aqui Eu morro aqui Pulo o seu passo suportador Eu morro aqui Pelo ameaçado É minha família de novo Sei que esse é É um problema só meu Isso é uma defa Vem me acartar Eu fui ver uma garota Mas eu vou voltar Eu tenho pai mas ele nunca seria você Sabe que eu só vou cooperar Se alguém me prender Não vi por que cê tá E eu não queria fazer Mas que seja eu Se alguém te vê Que te bater O que eu sinto Não consigo dizer Não me resta mentir Você que leva um chute Por que? Que tá doido em mim Queria que entendesse O que perco Você me apoia Vai muito Fique sem mim Cê não vai realizar o sonho Se eu deve se poupar Eles me casando Mas por isso Tava me enganando Ao invés de nos casar O plano era Só nos assassinar Alguém assim nunca poderia se casar Não existe um Luís Só me resta chorar Como eu fui cego assim Achando que Eu iria alçalar Lufre em teu dor Vamos e não me perdoar Meu verdadeiro desejo é Pro sonho eu quero voltar Mesmo que minha família Seja ali Se eu quero salvar Eu vou matar Faremos isso Na festa do chão Mesmo com um plano tanto errado Ela vai ter que provar O bolo que eu vou fazer Vai ser de matar Vamos parar no Maioco Dando o bolo primeiro Alimentar quem tem fome É o dever de um cozinheiro Sei que eles confiam em mim Lufre em pra te salvar Eu sou aqui Sabia que você iria vencer Agora o sol nós iremos ver Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho E eu tenho um sonho Por ver todas se juntar A minha pele A minha pele A pele que estamos Dentro de um chapéu de palha E eu senti tudo o que eu passei Eu sou sua sorte E eu me liguei E na pele virá queimar enquanto eu sonhar Com o amor E eu me liguei